Vamos falar sobre Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, que faleceu no último sábado, aos 92 anos de idade, na cidade de Batatais, interior de São Paulo. Ele estava internado com infecção no pulmão e insuficiência respiratória. Ele sofria de mal de Parkinson. O corpo foi velado em Batatais, em São Paulo, e ainda em Ribeirão Cascalheira e em São Félix do Araguaia. A gente vai conversar agora com o teólogo Leonardo Boffi, falar exatamente sobre o local do sepultamento, onde Dom Pedro Casaldáliga escolheu exatamente para ser sepultado. Era um cemitério onde peões e índios que resistiam à grilagem em Mato Grosso eram enterrados. É bastante simbólico, não é, Leonardo Boffi, teólogo, agora aqui presente no Jornal Brasil Atual. É simbólico esse local, não é? A morte e a escolha deste cemitério e o que ele falava sobre a morte, não é, Boffi? O Dom Casaldáliga disse uma frase muito importante, que a alternativa cristã é a vida ou a ressurreição. Portanto, é a vitória da vida. E ele, na sua humildade, quis ser enterrado no assim chamado cemitério do sertão, onde eram enterrados os anônimos, peões assassinados, indígenas. E aí ele pediu que, num comunicado, disse à assistência. Para descansar, quero só essa cruz, cruz de pau, com chuva e sol, estes sete palmos e a ressurreição. Então, ele quis se identificar com os últimos, com os sofredores, até o final de sua vida. E eu acho uma das frases mais importantes dele, quando ele assumiu a sua função, dizendo, não ter nada, não levar nada, não poder nada, e de passagem não matar nada, não calar nada, somente o evangelho como faca afiada, e o pranto e o riso no olhar, e a mão estendida e apertada, e a vida a cavalo dada, e este sol e esses rios e essa terra comprada como testemunha da ressurreição já instalada, e mais nada. Aqui se mostra o total despojamento dele, em função dos peões, daqueles conflitos terríveis por terra, ele sempre esteve do lado dos sofredores, dos peões, especialmente um grande cuidado com os indígenas chavantes e os tapirapé. Ele conseguiu fazer a paz entre as duas tribos, junto com as irmãzinhas de Jesus, ele conseguiu que os tapirapé, que tinham decidido morrer, porque estavam diminuindo cada vez mais. Eles foram se animando, foram fazendo as pazes com os chavantes, casaram entre si, e hoje são centenas, quando eram apenas uns poucos, não chegando nem a 30. Então, ele resgatou um povo, mas não resgatou um povo simplesmente em termos de vida, resgatou a dignidade dele, os direitos deles e o direito de eles possuírem a sua terra e de se alimentarem e viverem de seu trabalho. Então, é um homem que foi de uma fidelidade extrema do evangelho. Primeiro, um pastor, um bispo-pastor, não de costas para o povo, mas no meio do povo, vivendo num palácio que eram as tábuas de quinta categoria, extremamente pobre, e numa cama muito pequena, pobrezinha, e ao lado, outra cama para uma eventual visita. Então, ele viveu essa dimensão do pastor no meio do povo, andando a pé, de bicicletas, sempre de sandálias. E na bicicleta, às vezes, andava de garupa. Andava de garupa. Não queriam que eu chamasse de dom. Eu sou Pedro, irmão de vocês, Pedro Casaldari, tão grande pastor. E, ao mesmo tempo, um pastor que era um profeta. Denunciou o latifundo, foi ameaçado de morte. Na frente dele, mataram aquele jesuíta que defendeu os indígenas. E ele foi também muito perseguido. Mas vivia tranquilo. Apesar das ameaças, ele deixou um texto dizendo com tranquilidade. que ele queria, ao voltar, sentir-se aconchegado, sentir-se como quem está na palma da mão de Deus. Por isso, não precisava temer nada. E, ao final, deixou como testamento uma espécie de quem aparece diante do amado que lhe serviu a vida inteira. E ele escuta, ao final do caminho, me dirá, e tu viveste, amaste, e eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes. De nomes das pessoas amadas, de todas as pessoas amadas, especialmente os sofredores. e, além de ser pastor e profeta, era um grande poeta. Eu acabei de escrever um artigo, hoje, reunindo as melhores poesias dele, das coisas maravilhosas, simplesmente. Ele está na linha dos grandes poetas místicos como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Ávila. E é uma mística que nasce da vida. Não é uma mística dos olhos fechados e olhando para os céus. É uma mística dos olhos abertos, olhando as chagas das pessoas humanas. E das mãos operosas, trabalhando com eles, ajudando a derrubar cercas, construindo casinhas para eles. Então, alguém que nos deu exemplo de como nós podemos ser não só cristãos hoje, mas ele, como bispo, ser um servidor do evangelho no meio do povo. Sempre andando descalço, no extrema pobreza, tinha duas, três camisas, duas, três calças. Sempre a sandália com que ele andava. E eu me recordo uma vez que quando Fideicastro soube que ele estava na Nicarágua, fez ele chegar a Cuba. E quando ele entrou, nós estávamos, o Frei Beto, os ministros aí, e entrou o Dom Casaldáliga, Dom Pedro, e disse Fideicastro, está chegando o último combatente da Sierra Maestra. O último combatente. E quando Dom Pedro falou, disse, em Cuba, há pouca igreja, pouca liturgia, poucas devoções, poucas igrejas. Agora, há muito reino, porque reino é feito de justiça, de solidariedade, de igualdade, de esforço, de ter uma visão universal das coisas. Aqui tem muito reino. Então, Fideicastro disse, fizeram uma análise da revolução sobre todos os pontos de vista, econômico, político, estético. essa do Dom Pedro é a mais bela que eu já escutei, porque tem algo de eternidade. Os valores do reino é o respeito da pessoa, a igualdade, a liberdade, que todos têm o suficiente e o decente para comer e não acumulem. O próprio João Paulo II, quando visitou Cuba, disse, talvez aqui é um dos poucos lugares no mundo onde a doutrina social da igreja é vivida, porque tudo é distribuído. Não há ricos, não há pobres. São pessoas que vivem decentemente. Eu, muitas vezes, estive em Cuba. É a primeira vez. eu até tomei um carro, pedi um carro para ver se descobria em Havana, depois em Santiago e em qualquer outra cidade, alguma favela. Nunca. Favela é coisa de capitalismo. Socialismo integra todo mundo. Todos são irmãos e todos são irmãs. Então, ele criou esse sentido profundo de fraternidade entre todos os seres humanos. um bispo como daqueles da igreja antiga que sofreu martírio não porque o mataram, porque ele se sacrificou pelo povo, correu todos os riscos. Mas ele suportava isso com alegria, com humildade, sempre para cima, com espírito aberto, jovial, simples. Então, ele não vai ser enterrado. Ele vira uma estrela. Uma estrela não só para as comunidades cristãs, para as igrejas, porque ele é maior do que a igreja católica. Ele é um fenômeno do cristianismo, do seguimento de Jesus, da mensagem de Jesus. Virou uma estrela para iluminar a humanidade naquilo que o Papa Francisco disse. Cristo veio nos ensinar a viver. Casaldá lhe gastava no meio do povo para ensinar a viver. Viver o quê? O amor incondicional, a fraternidade, a solidariedade, a generosidade, a mútua ajuda, a abertura total a Deus como pai e mãe de bondade. Isso que ele ensinava e pregava. E a pregação de Jesus. Então, ele é um patrimônio das igrejas, do Brasil, e eu acho que a humanidade deve se orgulhar, deve se orgulhar de ter gerado um filho que nasceu na Espanha, um catalão, que veio ao Brasil e servia aos pobres a vida inteira e morreu no meio dos pobres e quis estar no meio deles na sepultura com eles. Mas não há sepultura que segure o espírito de Pedro Casaldálico, porque ele é uma estrela, uma estrela que brilha, que vai brilhar sempre. E nós nos encheremos de alegria, de esperança, porque a coisa que ele mais suscitava era a esperança do povo. apesar dos sofrimentos, das perseguições, das mortes, nunca percam a esperança. Sempre podemos melhorar. E porque no fim de tudo há ressurreição. É o triunfo da vida. Então, não tenha medo. Então, é um homem que a igreja inteira, a humanidade inteira, o Brasil inteiro está se rendendo em homenagem a ele. E eu até nem fico triste. fico alegre, porque um Pedro Casaldáliga, ele não está ausente, está presente, apenas é invisível. Mas nós que temos os olhos da fé o vemos, magrinho, frágil, mas com uma força interior de um vulcão e com um espírito místico que alcançava o infinito. O Dom Pedro Casaldáliga fundou o Conselho Indigenista Missionário junto com os outros religiosos. A preocupação com os indígenas era constante na vida de Dom Pedro e, inclusive, agora, os indígenas passam por, realmente, situações terríveis com a Covid-19. A luta em favor dos índios continua. Não é isso, Boff? Eu acho que está havendo um verdadeiro crime por parte do governo. Primeiro, que não reconhece a eles na sua plena humanidade. São inferiores. Quando eles são tão humanos como nós, têm uma cultura altamente desenvolvida ligada à floresta. Se há alguém que entende de floresta, são eles. Eles são os guardadores naturais. E há o risco, porque eles têm pouca imunidade, que muitos deles morram, estão morrendo. E há grupos menores, de 40 e 50, que, se morrerem todos ou quase todos, configuram genocídio, que é um crime que leva os responsáveis ao tribunal internacional penal contra crimes, contra a humanidade. Então, há o risco que o presidente e os seus cúmplices possam enfrentar, como enfrentaram os criminosos da rígia Jugoslávia, da África. E a pior coisa, cortou para eles a água, os insumos, tudo aquilo que podia ajudar a fortificar a imunidade deles. Cortou isso. Isso é um ato de morte. É uma condenação da morte deles. Nós temos que denunciar isso. Então, eu acho que a nossa preocupação para salvar os indígenas são nossos irmãos, são aqueles que sabem guardar a floresta. E, quando morre um pajé ou um cacique, morre toda uma sabedoria ancestral acumulada. É um livro de sabedoria que desaparece. a humanidade inteira fica mais empobrecida. Então, uma grande coisa foi a fundação do CIMI para dar centralidade aos indígenas e ele sempre se preocupou de cuidar deles e pacificar os grupos que estavam em conflito e ajudou que eles biologicamente crescessem em número e assim garantissem o futuro da sua nação e da sua língua. Exato. Bof, agradeço aqui a sua participação nessa homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. Muito obrigada pela sua participação. Bof, um forte abraço. Um forte abraço a você. Espero que tenha valido a pena. Tá bom. Obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Falamos com o teólogo Leonardo Boff. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. an 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 a a Tchau.